Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A floresta está vindo em forma de animal e se transformando em seres e falando com a gente que está pedindo socorro Isso aqui é um fantasma, isso aqui é uma mata morta O protagonismo indígena é esse, nós estamos aqui, a mata é nossa, se quiser ir comentejo ou não, se quiser passar por cima, pode vir Muito bem pessoal, estamos começando o Desperta de hoje, hoje é sexta-feira, 18 de outubro, 7 horas e 1 minuto da manhã Muito bom dia, muito obrigado, horário de Brasília ao vivo, claro Muita gente nos acompanha em outros fuso horários pelo mundo, mas estamos ao vivo no horário de Brasília, 7 horas da manhã Esse é o Desperta ECL, aliás, todos os dias, segunda a sexta, das 7 às 8, nós estamos ao vivo aqui para comentar as principais notícias do Brasil e do mundo Trazendo texto e o contexto das notícias Muito obrigado pela companhia de todo mundo que já está por aí no nosso chat Estamos ao vivo nos canais do ECL Notícias do Eduardo Moreira, do Leandro Demori, todos no YouTube Também estamos ao vivo em três emissoras de televisão Se você quiser nos assistir pela Boa e Velha TV, pode procurar aí em Salvador, na Bahia, pela TV Quilimuré Em Porto Alegre, pela Pop TV e em São Paulo, São Paulo, sim, pela TVT Também em três emissoras de rádio, bom dia para quem nos acompanha aí pelo rádio Pessoal que está no trânsito em São Paulo, a galera que acompanha aí no carro, geralmente o pessoal que ouve rádio no carro, né? A galera que está aí dirigindo Uber, táxi, as vans escolares, o busão Você que está no seu carro indo trabalhar, voltando do trabalho, levando uma molecada na escola, indo para a escola, voltando da escola, enfim Todo mundo que está nos seus afazeres diários aí pelo trânsito Pode acompanhar esse programa em três emissoras de rádio em São Paulo Você não fica sem cobertura do Desperta ECL pelas manhãs por aqui Na Rádio Brasil Atual, na Rádio Heliópolis e na Rádio Cantareira Muito obrigado pela companhia de todo mundo por aí Olha só, domingão agora, aliás, hoje é sexta-feira, né, Jimmy? Sextou, né, Jimmy? Tá feliz, Jimmy? Coisa boa, né? Eu também tô feliz Sexta-feira é sempre um dia de felicidade, né? Domingo agora, não esqueça, hein? Oito horas da noite a gente vai fazer a transmissão do filme Mata Um dos filmes mais impressionantes que eu vi nos últimos tempos O filme, enquanto filme, é um filme muito bonito, muito lindo enquanto cinema E um filme, em termos de conteúdo, espetacular também Com personagens incríveis encontrados pela documentarista Ingrid Fadnes Que fez esse filme no Brasil, mostrando aí as grandes matas fantasmas, né? Os desertos verdes, as grandes áreas de reflorestamento de eucalipto É um filme surpreendente mesmo, mesmo Eu fiz questão de entrar em contato com a produção do filme, com a produtora do filme, com a diretora do filme Pra gente conseguir transmitir aqui ao vivo, online, exclusivo, gratuito, nesse domingo Não perca, no final do programa eu vou lembrar vocês também pra fazer a inscrição de novo Mas se, olha, eu se fosse você faria a inscrição agora pra não esquecer Porque o link vai ser enviado por e-mail, tá? Lá no link despertacl.com.br despertacl.com.br Você pode só colocar o seu e-mailzinho, né? Deixa eu ver se ele tá por aqui, olha que beleza, né? Coloca o seu e-mail, digita seu e-mail por lá E a gente vai avisá-los e avisá-las a todos e a todas No domingo, 8 horas da noite, inédito, online, exclusivo e gratuito Depois do filme vai ter uma conversa que eu fiz com a Ingrid Fadnes Então a gente vai debater o filme também Pra ela falar um pouco sobre como foi a produção Por que ela se interessou por esse assunto E como isso impacta também nesse momento que a gente vive, né? Das emergências climáticas Um filmaço tem tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo Então não perca O link pra inscrição é despertacl.com.br Eu estarei aqui no estúdio no domingo Pra gente fazer isso ao vivo juntos, tá? Então eu vou apresentar o filme no começo A gente vai assistir ao filme juntos Vai ser uma sessão de cinema compartilhada Depois vamos colocar o papo com a Ingrid E depois a gente vai conversar um pouquinho mais aqui Vamos ler algumas perguntas de vocês Debater um pouquinho Enfim, a gente vai estar por aqui no domingão Pra fazer juntos ao vivo a exibição deste filme maravilhoso Só aqui no ICL, né? Exclusivo do ICL, online para o mundo todo e gratuito Faça sua inscrição em despertacl.com.br Despertaicl.com.br Vamos lá então, gente, que tem bastante coisa no programa hoje Olha só, Sudeste tem previsão de novos temporais Nessa sexta-feira, hein? Ventos podem chegar a 100km por hora Após uma semana de calor Boa parte do Sudeste tem novos alertas para temporais De acordo com o IMET, os acumulados podem chegar a 100mm em alguns estados Com ventos intensos de até 100km por hora Em São Paulo, na capital, na cidade, né? Os temporais devem começar hoje já na sexta-feira E se estender durante todo o final de semana Há riscos de raio e queda de granizo em São Paulo Portanto, atenção Se você costuma deixar o seu carro ou a sua moto fora de abrigo Então procure um lugar para deixar Porque, a depender do tamanho das pedras de granizo Se for o caso, pode, enfim, estragar o seu veículo, né? Mas, segundo os meteorologistas, a ventania não deve ser tão intensa em São Paulo Quanto na semana passada Que deixou aí no pico 2 milhões de pessoas Ou até mais sem energia elétrica Então, falei sobre isso, aliás A gente colocou o título do programa hoje, né? A campanha do Ricardo Nunes está, assim, só olhando a previsão do tempo, né? Está só olhando a previsão do tempo Porque a gente vai mostrar a pesquisa da Tafolha Teve uma queda na intenção de voto do Nunes aí na última semana Não tanto quanto se poderia supor ou imaginar Por conta da falta de energia elétrica Mas teve algum efeito Então, agora, uma nova ventania Com nova queda de luz Com milhões de pessoas em São Paulo Sem energia elétrica Por dias, né? Por incompetência Ou, quer dizer, por eficiência da empresa italiana Enel A eficiência para ela Nos seus lucros Nos seus bônus Nos seus dividendos No seu balancete Mas para a ineficiência da população de São Paulo Pode ser, sim, um grande problema Pode até, dependendo do que acontecer Ser fatal para a campanha do Nunes Aí na reta final da eleição Então, a campanha do Nunes olhando a previsão do tempo No minuto a minuto, né? Agora, muito preocupada com o que pode acontecer Hoje, sábado e domingo Principalmente no final de semana Na cidade de São Paulo Segundo a especialista em meteorologia Maria Clara Sasaki Uma nova frente fria deve trazer chuva volumosa Para a região Centro-oeste e norte do Paraná Mato Grosso do Sul Boa parte de São Paulo Sul de Minas Sul de Goiás Sul do Mato Grosso Devem ser as regiões mais afetadas Pelas chuvas fortes Fortes nos próximos dias Olha só A chuva está aqui O mapa, né? Para quem está vendo Esse mapa Essa chuva Ela não é uma chuva continental Ou seja, ela não vem do continente Mas notadamente em geral Da parte sul do país, né? Ela é uma chuva que vem do oceano Então deve ser uma chuva mais duradoura Explicam os meteorologistas Aqui na previsão do tempo Como eu sempre falo Consulte a previsão local Da sua cidade Para eventualmente Tomar as medidas protetivas Para você cuidar Da sua casa Do seu negócio Do seu comércio Dos seus animais Então dá uma olhada aí Na sua região Essa mancha aqui É a mancha onde a chuva deve avançar Por um lado É muito bom Porque no centro-oeste Por exemplo Vem com déficit de chuvas O ano todo Isso também Influenciando as queimadas Então é uma notícia boa Mas com queda de granizo Com ventos de até 100 km por hora Em alguns locais E com chuva intensa Seja até 100 milímetros O que é muita chuva Se cair tudo no mesmo dia Por exemplo Então prestem atenção Dêem uma olhada Na previsão Da sua cidade E da sua região Vamos lá para Icelnoticias.com.br Uma notícia boa Hoje aqui O governo vai dar Seis meses a mais Para o saque do dinheiro Perdido Esquecido Nos bancos Pessoas físicas E empresas Que perderam prazo Para sacar 8,6 bilhões De recursos Esquecidos Nas instituições financeiras Que encerrou Na última quarta-feira Ainda terão seis meses Para reclamar os valores A informação Para requerer o dinheiro Estão em edital Publicado pelo Ministério Da Fazenda O sistema de valores A receber É um serviço Do Banco Central No qual é possível Consultar empresas Mesmo aquelas Que já foram encerradas E pessoas físicas Inclusive as já falecidas Podem né O seu CPF CNPJs Podem ser consultados Nesse sistema Do Banco Central Que tem dinheiro Esquecido em algum Banco Consórcio Ou alguma Instituição E caso tenha Saber como solicitar O valor A ser recebido De acordo com a lei De 54 Caso os recursos Não sejam requeridos No prazo de 25 anos Poderão ser incorporados Ao orçamento da União O governo destaca Que isso não representa Um confisco No caso dos valores Informados atualmente No SVR Do Banco Central Os recursos não sacados Serão transferidos Para a conta única Do Tesouro Nacional Para atender a lei Que compensa A prorrogação Da desoneração Da folha de pagamento De 17 setores da economia E 156 municípios Aprovada pelo Congresso Nacional Ou seja Você tem 6 meses Para ir atrás Dessa grana Se tem um parente seu Que já faleceu Você pode consultar O CPF também Empresas CNPJs já fechados Também podem consultar Isso aí é uma série De procedimentos bancários Que aconteceram Nos últimos anos No Brasil Você pode ter pago Uma taxa Que não deveria ter pago Pode ter tido Uma falência De alguma instituição Financeira De um fundo Que você aplicou Pode ter alguma decisão Judicial no meio Do caminho Que amplificou Os seus gastos Os seus ganhos Por conta De alguma decisão Judicial Enfim É uma série de coisas Que aconteceu no Brasil Planos econômicos Uma série de coisas Pode ter uma grana Parada lá Teve gente Que já sacou Alguns milhares de reais A média No entanto De saques De mais ou menos 100 reais Se eu não me engano Essa semana A gente leu aqui Até a notícia É uma média baixa Mas se você tem 100 reais lá É seu De 100 reais Dá para fazer Um pedacinho Do final de semana Então saca lá Se você não sacar Esse dinheiro Vai ficar incorporado Ao Tesouro Nacional E vai ser usado Para bancar Os 17 setores Da economia Que mais tem Força de lobby E dinheiro Que conseguiram Junto ao Congresso Desoneração da Folha Então se você não sacar Você vai ajudar A pagar A ajudar A aumentar Os lucros Lá Desses 17 setores Entre eles A imprensa Que a imprensa Fala pouco disso Então lá A imprensa toda Lá grande A chamada Grande mídia Está incluída Nesse setor De desoneração Essas desonerações Já está comprovado Não aumentaram Renda do emprego Não aumentaram O número de contratados Era grande argumento Lembram? Não, vamos deixar A Folha mais barata Para 17 setores Que aí Em vez de ter Dois funcionários A gente consegue Contratar três Isso não aconteceu Por que será que não aconteceu? Porque na verdade O dinheiro que sobrou Virou lucro E foi para o bolso do dono Óbvio Quando a gente fala Isso lá no começo Parece que a gente É contra as empresas Ah, e vocês são Contra as empresas Vocês não são Contra o trabalho Bom, não aconteceu Empiricamente Não rolou Inútil Só é útil Para quem vai lucrar Com o negócio Era para aumentar o salário Também não aumentou Salário nenhum Então se você não sacar Então se você não sacar O seu dinheirinho Esse dinheirinho Vai para o bolso De alguém Que não é o seu Então corre para lá O link Está aqui no nosso site Inicialnoticias.com.br Dentro da notícia Caixa realiza leilão Com mais de 500 imóveis A preços a partir De 22.800 reais Ao todo São 10 apartamentos 175 casas 13 terrenos E 2 imóveis comerciais Em todas as regiões Do país Se você se interessa Por leilões da Caixa Dá uma olhada Lá no site da Caixa Que foi anunciado Esse leilão Do país todo Escolas cívico-militares De Santa Catarina Gastam mais E pioram Indicadores Mostra estudo Cadê? 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 Em alguns casos Melhoram os indicadores Porque gasta muito mais Se você gastar mais Em qualquer escola A tendência é Aumentar Os indicadores É óbvio Não é por conta Da militarização As escolas cívico-militares De Santa Catarina Mantidas pelo governo Bolsonarista estadual Mesmo após Decretado o fim Do programa nacional Das escolas cívico-militares Consomem Mais recursos Ou seja Um custo mais caro Para o contribuinte Para você Que mora em Santa Catarina Que paga imposto Do que as convencionais E apresentaram queda No indicador De avaliação Do ensino O IDEB Os dados foram divulgados Em um estudo Do Sindicato dos Trabalhadores Em Educação SINTE E demonstra Que falta justificativas Para manter O projeto Segundo o estudo A militarização Das escolas estaduais Em Santa Catarina Promoveu uma piora De 8% No resultado Do IDEB Para o nível de ensino médio Em comparação Com as escolas Normais Digamos assim As não militares Ou seja As escolas militares Gastam mais dinheiro Propositalmente Porque o Estado Militarizou algumas escolas Coloca lá militares Da reserva Já gente aposentado Ou seja Arruma uma boquinha Para a moçada Vamos colocar assim Arruma uma boquinha Para a moçada Lá Ganhar um dinheiro a mais É isso que é feito Vamos deixar bem claro aqui Gasta mais dinheiro Do que as normais As convencionais E piorou A média no IDEB Piorou A média no IDEB Quem diria Que cantar o hino nacional Não ia melhorar a média Dos alunos Manter a ordem Não é isso? O economista Maurício Mulinari Um dos autores da pesquisa Explica que a comparação Foi feita tendo como base O tamanho das escolas E também as características Das regiões Para evitar distorções O impacto estimado Diz ele Ao contrário da propaganda Do governo Foi negativo De 7,6% Isso significa Que uma escola Que tinha IDEB De por exemplo 5 pontos no ensino médio Antes da militarização Teve sua nota reduzida Para 4,62% Em 2023 O sindicato alerta Para a falta de eficácia No modelo Estamos falando Há muitos anos Sobre a ineficiência Do modelo A educação deve receber Investimentos Em áreas fundamentais Nos profissionais Da educação Nos professores E professoras Na valorização No quadro completo De profissionais Porque tem muitas escolas Onde falta professores Com professores substitutos Com alunos sem aula Com diversos problemas De ensino Que sejam concursados Que tenham um vínculo Com a escola Que tenham um compromisso Com a unidade escolar E também sejam preparados Pontua O coordenador do SINTE Evandro Acadrolli A presidenta Da comissão De cultura e educação Da Assembleia Legislativa De Santa Catarina Luciane Carminati Também questiona A validade do programa Para ela Não há garantia Que essas escolas Tenham melhor qualidade de ensino O que temos É mais investimento Que as demais escolas públicas Explica a parlamentar Muito bem Temos aí já empiricamente Os resultados saindo Em alguns lugares Onde há escolas modelo Porque atenção Quando você fala Em militarização Há assim Diversas formas De fazer isso E o que tem se feito Como propaganda Nos últimos anos É escolher uma escola Duas Três por estado Pouquíssimas Derrama dinheiro lá dentro E aí essa escola Claro Vai muito melhor Porque o orçamento dela Às vezes é 30 40 50 60 O dobro a mais De orçamento Do que de uma escola convencional Se você joga mais dinheiro Chega um ponto Que não tem mais como jogar dinheiro fora É claro Que alguma coisa vai melhorar Mas Mesmo Os estudos mais recentes Que mostram Que houve melhora Em algumas Algumas Escolas Militarizadas Escolhidas Para efeito De marketing O motivo não é Porque tem um ex-PM Lá na porta do banheiro Né Jimmy Vamos lá Tá demorando muito o xixi Da minha escola tinha Esse cidadão Cidadão chamado Ivo Lauro Ivo Lauro ficava Fiscalizando o xixi Tá demorando demais o xixi Tem que sair daí Ó Ê Né E esse número dois aí Leandro Vamos lá Ê Na porta do banheiro Ah que coisa maravilhosa Né Com certeza isso aí Melhorava o índice de ensino também Melhorava o IDEB Na época Né Podemos dizer Que quem faz xixi Mais rápido Tira notas melhores Pela lógica Né Então não é isso Né gente É óbvio que não O ensino tem A gente gosta tanto De falar dos outros países E como que é E lá fora Mas só no Brasil Vai lá na Noruega Perguntar Para ver se tem ex-PM Que passou a vida inteira Na profissão de PM O que é uma profissão Digna Ok Não tem nada a ver com isso Mas não é educador Não tem nada a ver com escola Você acha que Você acha que a Dinamarca Vai botar um ex-PM Para militarizar a escola Não vai Só a gente aqui no Brasil É um bom de trouxa mesmo E aí tem um monte de pai Inseguro Pai inseguro Sabe aquele pai inseguro Ai não A minha filha Tem que botar Numa escola militar Porque ele tem medo Do comunismo Da mamadeira de piroca Da ideologia na escola Meu Deus do céu Então bota na mão do milico Que vai dar um jeito Na minha filha Ai cara Vai para a terapia Resolve isso aí Seis meses de terapia Dá uma limpada na parada Entendeu Aceita que você botou Filho no mundo Que vai ser isso aí mesmo A pessoa vai tomar O rumo dela Você não tem controle Quase nenhum Dá base em casa lá Ajuda a ser uma pessoa legal Uma pessoa boa E mas não mais Tá achando que um policial militar Vai dar jeito Do seu filho E da sua filha na escola Tá mal parado Tá fraco de raciocínio O negócio Vamos cantar o hino nacional Eu cantava o hino nacional De mim todo dia Na minha escola Sabia? Até a Qual série que foi? Que eu fiquei lá Quarta série Porque da escola Não tinha mais Daí eu fui para uma escola estadual Na quinta série E cantava o hino Todo dia Todo dia Tinha que usar gravatinha Gravatinha As meninas usavam A saia pregadinha Com suspensório A gente usava calça social Camisa social Gravatinha Cada série Tinha uma cor de gravatinha A primeira série Se não me engano Era verde A segunda Era azul A terceira Era laranja Eu acho E a quarta série Era vermelha Né E no entanto Virei isso aqui Cantando o hino nacional Não adiantou nada Se cantar o hino nacional Adiantasse alguma coisa Gente Eu teria Me tornado uma pessoa Muito melhor Aparentemente Não adiantou Aliás Estou de verde hoje Estou militarizado O programa está militarizado hoje Né Totalmente militarizado Shopping na aldeia Dólares do carbono Afetam indígenas na Guiana Excluídos da negociação Indígenas da Guiana Perdem autonomia Sobre território O modelo similar É adotado no Pará Esse modelo de compra De carbono E tal Não sei o que Fica muito atento Muito atento Tá Porque Na hora que se tornar inevitável Simplesmente vai ser tomado Já está tomado Na verdade Pelo bom e velho Capitalismo E aí a coisa também Não é que vai andar muito bem Ali Né No centro da aldeia Fica um campo de futebol Relata aqui a Clarice Leve da agência pública Ao redor dele Se erguem madeiras bem pintadas Aqui dá uma descrição Né Da aldeia na Na Guiana Mas que também Está acontecendo no Pará É E aí Tem um galpão de lojas Dentro da aldeia O Endemalls É o resultado Da primeira remessa de dólares Entregue pelo governo da Guiana Os indígenas da Caco Que se orgulham Ao dizer que foram os últimos A capitular E assinar o contrato Com o governo Que sela a conversão De suas florestas Em milhares de créditos de carbono Vendidos para uma empresa Americana de petróleo Não Não Claro né Óbvio É óbvio Para as comunidades indígenas As principais responsáveis Pela conservação da floresta O governo vai destinar 15% do valor recebido A gente já viu no Brasil No ano passado Aliás mostramos Esse ano mostramos também aqui O índice de desmatamento Na Amazônia Vem melhorando Claro Vem diminuindo Mas os lugares Onde ainda mantém O índice quase zero Que deixa a coisa Mais ou menos boa São dentro das reservas indígenas Então A população indígena Ela faz o trabalho E vai ganhar 15% Só Só O resto vai para quem? Para uma empresa americana de petróleo Ai que beleza né Ai cara Eu duvido muito desse negócio De crédito de carbono Viu Sei que tem muita gente Que vai falar Não Não é bem assim Mas olha Eu mantenho Dois pés atrás Com esse negócio A matéria está publicada Lá no clnotices.com.br Assim como essa Coluna da Andréa Dipe Publicada também No nosso site Filme revela Soldados israelenses Criando conteúdo Para TikTok A partir de crimes em Gaza Em entrevista exclusiva A coluna O diretor do filme O Richard Sanders Fala sobre o seu novo Filme para Al Jazeera Um filme que mostra Os soldados A gente viu várias Essas cenas aqui Uma delas está aqui Na imagem Os caras basicamente Implodindo um quarteirão Inteiro de residências Em Gaza E fazendo um filminho Do TikTok Teve várias cenas Os caras entrando Na casa das pessoas Brincando com as roupas Brincando com Tirando onda Com brinquedo de criança Abrindo geladeira Jogando comida fora Eu fico imaginando Fico imaginando E vou ser breve Se Se O Hamas O Hezbollah Todos esses grupos Tivessem força suficiente Para invadir Israel Estivessem fazendo isso Hoje Em cidades Israelenses Seria um Escândalo Escândalo Capa de todos os jornais Manchete É jornal nacional Aí Veja os bárbaros Fazendo isso Os terroristas Tá Porque se assim O fizessem Claro Seria um absurdo Seria nojento Seria repugnante No entanto Quem tá fazendo isso São soldados Israelenses Desde o começo Da invasão em Gaza Tem várias imagens Sobre isso Agora O diretor Juntou essas imagens Em um filme Claro Criou ali Um processo narrativo Cinematográfico Condensou isso Num produto Cinematográfico Mas essas imagens Soldado Tik Toker Tirando onda Tirando onda Explodindo casa Explodindo universidade Invadindo casa Jogando comida fora Pisoteando brinquedo É assim Terrível É um destaque colateral Na imprensa Colateral Né Então Imaginem se fosse O contrário Né O terror Que seria A loucura Os bárbaros As pessoas Que nós temos Que matar Temos que evitar Que essa galera Tome conta do mundo Essa aqui é A tal da única Democracia Do Oriente Médio Fazendo isso Nesse exato momento Né Não diferem Dos soldados romanos Que pilhavam Roubavam Estupravam E matavam Aliás Estupros também Aconteceram Assassinatos Aos milhares Às dezenas de milhares Tudo normal Né gente Você não vai ver Esse tipo de coisa Como manchete Do New York Times Do Washington Post Lugar nenhum Né Não vai Para o Jornal Nacional Trechos desse filme Não serão exibidos No Fantástico Fosse o contrário Assim seriam Tá Não tenha Dúvida disso Não tenha Nenhuma dúvida disso O diretor Não será Intervistado Pelo sei lá quem O Pedro Bial Não vai acontecer Não vai acontecer Né Então leia a entrevista Na íntegra Lá no CLNoticias.com.br Vamos lá para a eleição De São Paulo Data Folha Saiu ontem Nunes 51 Boulos 53 O apagão que agendiu São Paulo Dominou o debate Da campanha eleitoral De segundo turno Na capital Mas não mudou De forma significativa O cenário da corrida Segundo o Data Folha Antes do Data Folha Vocês já sabiam disso Porque a gente já antecipou Essa informação aqui Falamos aqui no Desperta E no ICL Notícias Segunda edição Na terça-feira Quando eu estive lá Eu já antecipei Essa informação Com base no que Leandro? No que você acha? Não As campanhas Todas Agora só sobrou A do Nunes E a do Boulos As campanhas Fazem pesquisas internas Contratam institutos Para ir acompanhando Então Eu já tinha Essa informação Já tinha trazido Essa informação Para vocês aqui Quatro dias atrás Que o Apagão Tinha Preocupado Claro Muito A campanha do Nunes Aconteceu na sexta-feira Sábado Domingo Na segunda Ele já tinha uma ideia Mais consolidada De que não atingiria O Nunes Diretamente E eu não sei se o Data Folha Fez essa pergunta Mas eu já falei Na terça-feira Repito para vocês aqui As pessoas que foram Entrevistadas No geral Culpam a natureza Natureza E a Enel Veja A natureza está sendo agredida Pelo ser humano Mas a culpada é a natureza É curioso Como a Boa informação Sobre a emergência climática Não chegou Nas pessoas ainda A gente tem que Martelar essa história Por isso é importante O filme de domingo Que a gente vai exibir aqui Convidem as pessoas Manda para a galera Manda para aquela galera Que não sabe O que é o ICL Daí a pessoa já não sabe Que é o negócio É comunista Então assim Não fala nada Fala assim Vai ter um filme Muito legal Domingo Um filme muito bacana Muito bem feito Super premiado Vai ter uma exibição Única e exclusiva No Brasil Vai ser online E de graça Aí manda o link DespertaICL.com.br Para a pessoa Para a pessoa assistir Não fala que o ICL Tem o Demore Tem o Chico Sá Tem não sei o que Não fala Só manda para a pessoa Assistir o link Assim como quem não quer nada Porque a informação Dos nossos questões Do clima Não chega Na população No geral Veja Depois do que aconteceu Em São Paulo Na sexta-feira A maioria Esmagadora Das pessoas Segundo essas Pesquisas internas Que eu antecipei Na terça-feira Aqui para a gente Culpa A natureza Gente a natureza Está sendo agredida Ela não é a culpa A natureza Digamos assim É a vítima da história Primeira culpada A natureza Segunda culpada A Enel Terceiro culpado Segundo essas pesquisas O prefeito Ricardo Nunes Mas de modo muito marginal Então já se sabia Que não afetaria Tanto assim Não afetaria tanto assim Eu acho que pode Estar afetando Muito mais O Ricardo Nunes O mau desempenho Em debates E ele está faltando Aos debates Ontem aliás Teve um debate Que era para ele comparecer Ele não compareceu Se eu não me engano Do UOL UOL e RedeTV Que acabou virando Uma entrevista Com o Boulos Só com o Boulos Porque o Nunes não foi Essa semana mesmo Na terça-feira Eu fiz uma entrevista Com o Boulos Que foi ao ar Na TV Brasil Está no YouTube Para quem quiser acompanhar Aliás Coloca lá Boulos Demores Vocês vão ver lá Está lá a entrevista Nós fizemos um sorteio Com as assessorias De imprensa Do Nunes E do Boulos Para saber Quem seria Entrevistado primeiro O Boulos Foi entrevistado primeiro Era para o Nunes Ter me dado Uma entrevista Na quinta-feira Ontem Que iria ao ar Ontem Na quinta-feira Negaram A entrevista Alegaram problemas De agenda Então eu acho Que isso pode Estar batendo Muito mais No Nunes Contra ele Do que o próprio Apagão O Datafolha Ouviu 1.200 eleitores De terça A quinta Portanto já pegou Apagão E essas questões Dos debates Todas Com margem de erro De 3 pontos percentuais Para mais ou para menos Blá 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 O cenário Permaneceu estável Na semana passada O Datafolha Verificou que o Nunes Tinha 55% De intenção de votos E o Boulos 33 O Boulos Permaneceu com 33 Mas o Nunes Caiu para 51 Então caiu Para Um pouquinho Para baixo da margem Caiu 4 pontos A margem é 3 Então caiu Para 51 Só que esses votos Eles não foram Para o Boulos Eles foram Para brancos e nulos Então o Boulos Fez uma análise Muito interessante Na entrevista Que me concedeu Na terça-feira Falando justamente Que boa parte Do eleitorado Do Marçal Que eventualmente Teria migrado Para o Nunes Já no primeiro Ato do segundo turno Poderia ter uma tendência Até o final Do segundo turno De pular fora Do Nunes E anular Então aparentemente Isso pode estar acontecendo A dificuldade do Boulos É reduzir A sua rejeição Para conseguir capturar Esses votos Ainda dos indecisos Dos que pretendem Votar branco ou nulo Dos que votaram no Marçal E eventualmente Uma parte Dos que votaram no Nunes Você vai ter que Tentar tirar voto De todos esses Potes aí Para tentar chegar Aí na próxima semana Com alguma chance O cenário Não é catastrófico Está longe de ser É um cenário Ainda possível Mesmo que É um cenário difícil A campanha do Nunes Já considera Que é bastante Provável Que o Nunes Seja eleito Mas ainda Não dá a eleição Como ganha Porque eleição Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Pode chover Pode ventar Tem uma série de coisas Que pode acontecer O candidato Pode desmaiar No debate Flávio Bolsonaro Pode acontecer Então Atentos O Data Folha Também diz Que 86% Dos eleitores Do Nunes Desconhecem O vice Do Nunes Que é uma indicação Do Bolsonaro E que a campanha Do Nunes Fez questão De esconder O vice Já 80% Dos eleitores Do Boulos Sabem quem é A vice do Boulos Que é a Marta Suplicy Então Dá pra imaginar Que a transferência De votos Que a Marta Faria para o Boulos Em esse dado Estando correto Lembrando que Os institutos de pesquisa Muitos deles Ou quase todos Em algum momento Erraram bastante Então isso aqui Não é um negócio Isso aqui não é Científico Matemático Isso aqui tem Uma metodologia Claro É uma pesquisa Rodada na rua Mas pode errar Pode errar Como muitas erraram Aliás Nas eleições Já há alguns anos Melhorou um pouco Nessa última A de 22 Foi assim Uma loucura Então Transferência de votos Da Marta Para o Boulos Se 80% Já sabem Que a Marta É vice do Boulos O forte Da transferência Já foi Quem ia decidir Votar no Boulos Por causa da Marta Já decidiu Porque a maioria Já sabe Que ela é vice do Boulos Então a questão Que tinha no primeiro turno De expor mais A imagem da Marta Porque ela trairia votos Para o Boulos Parece que agora Está mais ou menos Equacionada Em todos os esforços Que tem que ter No segundo turno Para você puxar votos Esse aqui Me parece que é um Que não vale tanto A pena assim Você focar a campanha Nisso Porque não é mais Uma questão Você já tem Um nível de conhecimento Bem alto Comitê de Boulos De 22% Entre Ricardo Nunes E o Boulos Ela estava Bem diferente Da Datafolha Por exemplo Da Paraná Pesquisas Que não dava Uma diferença Tão grande assim Vejam que a Datafolha Já veio ajustada A diferença já está menor E a Paraná Também dava Uma rejeição Do Boulos Bem menor Do Datafolha Por que eu falo Da Paraná Pesquisas Por causa do histórico É a pesquisa Que mais vem acertando No Brasil Ponto Ah eu não gosto Não quero Ah mas tudo bem Pode continuar não gostando Você continua não gostando Os caras continuam acertando Então Acho que importa mais O que o histórico Da pesquisa No dia que a Paraná Pesquisa Errar A gente vai vir E falar que errou Tudo bem Tudo certo Não tem nenhuma paixão Em relação a isso É o nosso trabalho Analisar o histórico Dos institutos O instituto Que mais acertou Nessa eleição Que tinha em São Paulo No segundo turno Foi Chama-se Paraná Pesquisas O único que acertou A ordem Dos candidatos É o único Que dava na pesquisa De véspera O Nunes em primeiro Boulos em segundo Marçal em terceiro O único Acertou inclusive Quase milimetricamente A diferença de votos Entre o Nunes E o Boulos Então Coisa é como é O pessoal da esquerda Geralmente não gosta Da Paraná Pesquisas Por uma memória Que muita gente Nem lembra mais A Paraná Foi o primeiro instituto Em 2018 A começar a apontar Que o Bolsonaro Poderia ser presidente Da república Então o pessoal Não gosta O pessoal não gostava Né Agora Tem muito instituto Que tem errado Feio Errado Feio Além da enorme distância Era 55 a 33 O Datafolha Também apontou Uma larga rejeição Do Boulos 58% Quase 60% De rejeição Apontada pelo Datafolha O Nunes tinha 37 Os números Foram 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 Que apresentaram Maior índice Tanto em Diferença De voto Quanto na rejeição Essa pesquisa Do Datafolha Ou seja Não batia Com os demais A campanha Do Boulos Questionou A metodologia Pontoando que o Instituto não foi transparente e que há dúvidas sobre possíveis ajustes que favoreceriam o Ricardo Nunes. A principal crítica é que os resultados brutos da pesquisa indicam um cenário que não se confirma quando os números foram consolidados, o que configuraria, segundo a campanha do Boulos, fraude estatística. A matéria completa está no site, vale lá ler, é um assunto mais complexo, não vai dar tempo aqui, vale ler, o Datafolha já respondeu. Eu, a priori, não acredito em má fé dos institutos, posso até achar que alguns têm má fé e tal, mas aí a gente tem que provar, fica muito difícil a gente ficar lançando aqui teoria. Então, não está fácil medir a opinião pública, no mundo todo. Pesquisa tem errado aí na Argentina, nos Estados Unidos, na Argentina foi um festival de erro nessa última eleição, parecia o Brasil dos anos atrás, nos Estados Unidos, em vários lugares. Então, realmente está um momento difícil, as metodologias mudaram, o comportamento das pessoas, hoje você faz pesquisa também por telefone, pela internet, presencial, tem pesquisa mista, muita gente mentindo deliberadamente em pesquisa por uma questão ideológica, né? Então, acha que todos os institutos são comunistas, daí vai lá, quando é parado no meio da rua, mente na pesquisa, para ajudar a fraudar os dados. Então, não está fácil fazer pesquisa, de fato, né? Ainda a Datafolha, a revista Fórum fez uma análise aqui, o Boulos empata entre negros e vira entre jovens abaixo de 24 anos. Além da redução da diferença entre os dois, em quatro pontos, a pesquisa mostrou agora um empate entre os dois, entre aqueles que se autodeclaram pretos, em relação à sondagem anterior, o Nunes tinha 53 e o Boulos 40. Agora, o Boulos subiu de 40 para 38. Ambos estão em situação de empate técnico no segmento, já que a margem de erro, nesse caso, de 7 pontos percentuais. Votos em branco e nulos passaram de 7 para 18. Nos segmentos se declaram como pardos, a diferença é favorável a Nunes. Era de 27 pontos percentuais, ele reduziu para 12. Entre os brancos, oscilou de 23 para 20 pontos percentuais. Entre os jovens abaixo de 24 anos, o Boulos passou a aparecer numericamente à frente do Nunes, antes o Nunes liderava, era 50% a 35, agora o Boulos está com 43 e o Nunes com 41, ou seja, do primeiro para o segundo turno, também noto aqui a intenção maior dos jovens abaixo de 24 anos de anular o voto ou não ir votar. Caiu bastante a diferença aí. Já entre as mulheres, a liderança do atual prefeito também reduziu. Era 53, foi para 47, o Boulos tinha 35, foi para 39. Então, nesses pontos aí, talvez tenha alguns insights aí para as campanhas trabalharem nesse segundo turno, tanto do Nunes quanto do Boulos. Lula desembarca em São Paulo para ajudar a campanha de Boulos e aliados em Diadema e Mauá. No sábado, o presidente participa do evento ao lado do candidato do PSOL na capital. Portanto, amanhã tem um evento com Lula e Boulos em São Paulo. O apagão em São Paulo ainda tem 36 mil clientes sem energia elétrica. Clientes não é pessoas, muito mais cliente é uma casa ou um comércio. Então, significa que é mais gente do que isso sem energia elétrica uma semana depois. A chuva aconteceu na semana passada, sexta-feira. Levou uma semana e ainda não restabeleceu a energia elétrica para todo mundo em São Paulo. A empresa Enel, controlada por uma fatia grande do Ministério das Finanças da Itália. Bom, tempestade prevista para sexta-feira deve atingir o estado de São Paulo com ventos de até 60 km por hora. Isso aqui que é a campanha do Nunes está de olho. A previsão de ventos de até 100 km por hora é para o sudeste inteiro. Pode ser em vários lugares do sudeste. São Paulo, a previsão é mais amena. Ventos de até 60 km. Ontem eu consultei Metsu e também o Indiguru, que é um aplicativo usado para pessoas que praticam esportes a vela, vento e tal. Também paraquedismo, tudo para saber como está a condição do vento. Não está previsto, aparentemente, para a capital de São Paulo, ventos acima de 30 a 40 km por hora, o que é bem razoável. Então, por enquanto, é isso que temos para a capital. O Chile quer romper contrato com a Enel, condenada a indenizar 120 mil usuários. Multinacional está presente em outros países da região. No Peru, foi vendida a China. Agora controla a energia da capital aqui em São Paulo. Então, o Chile também teve problemas com a Enel. Aliás, o prédio da Enel, lá em Santiago, foi incendiado. Deixa eu ver se tem a foto aqui. Não tem. Em manifestações que aconteceram uns anos atrás. E agora, estudam romper o contrato com a empresa italiana. Vamos lá para algumas outras capitais para entender rapidamente como está a disputa do segundo turno. Fortaleza. André Fernandes e Evandro Leitão têm empate técnico em Fortaleza. Isso aqui é pesquisa da Atlas Intel. A Atlas Intel fez pesquisa no Brasil inteiro. Foi relativamente bem em algumas cidades, não muito bem em algumas outras. Foi muito mal em São Paulo, para a gente lembrar do histórico aqui. Gente, de novo, aqui não é nada contra os institutos. Quando eles acertam, a gente vem e fala que cravou, parabéns e tal, não sei o quê. Quando erra, o público que nos assiste aqui tem que ser informado. Para você, quando você vê pesquisa, você vai ver a pesquisa e falar Ah, essa aqui está indo bem. Então, essa aqui vou ficar mais colado nessa. A que está indo bem, pode errar na próxima? Pode errar na próxima. A que foi mal, pode acertar na próxima? Pode acertar na próxima. É assim que é. Mas a tendência é quem está mandando bem, manter a sua metodologia para não errar. Essa é a tendência. A Atlas errou feio em São Paulo. 10 pontos percentuais a diferença. No Nunes, 10. Não é 2, 3, 4, 5, 6. Foi 10. Mas acertou em algumas outras capitais. Estou trazendo aqui a pesquisa de Fortaleza. Estão em empate técnico. O André Fernandes está com 50 e o Evandro Leitão, que é do PT, com 47,9. Eu acho, e aí sou eu que acho, não é pesquisa, que esse é o único lugar, talvez, a gente vai ver Cuiabá também, acendeu a chama da esperança, Cuiabá. Esse é o único lugar, talvez, que o PT possa ganhar. É uma capital do Nordeste, tem o apoio lá expressivo, o PT a nível do governo estadual também. Então, acho que o Evandro Leitão pode levar essa do André Fernandes, que é o candidato, esse André Fernandes, puramente bolsonarista. Esse, assim, diferente do Sebastião Mello, tá? Mello é Bolsonaro. Mello não é bolsonarista. Não é. Calma lá. Tá plugado no Bolsonaro por interesse eleitoral momentâneo e tal, mas não é uma cria do bolsonarista. Não depende. Se o Mello romper com o Bolsonaro amanhã, possivelmente nada vai acontecer na carreira política do Mello. O Mello tem uma carreira política de 40 anos aí, já foi eleito um milhão de vezes, é diferente. O André Fernandes é um bolsonarista. Se o André Fernandes, o Nicolas Ferreira, o Gustavo Gaia, se amanhã eles brigarem com o Bolsonaro, há uma chance muito grande de eles evaporarem da vida pública brasileira. É diferente deles pra outros candidatos. A Cristina Grêmio lá no Paraná, né? Se ela agora no meio da campanha chutar o Bolsonaro da campanha, ela vai chegar no segundo turno, ela vai fazer, sei lá, eu, 10% dos votos. Tô chutando aqui, tá? Mas é porque ela depende, ela tá ligada ali, é cordão umbilical. Alguns são assim, outros não são. O André Fernandes é um desses casos. Porto Alegre pesquisa Quest. Segundo turno, Mello 52, Maria do Rosário 30. Margem de erro de 3 pontos. É a primeira da Quest no segundo turno em São Paulo. Se refere a pesquisa estimulada quando são apresentados os nomes. Pesquisa encomendada pela RBS TV. Foi feita entre 14 e 16 de outubro com 900 pessoas acima de 16 anos. Então aqui, Mello 52, Maria do Rosário 30. Indecisos 3, branco nulo ou não vai votar, 15%. Então, veja, a Maria do Rosário com quase a mesma intenção de voto que ela fez no primeiro turno. E isso aqui já contando com o apoio da Juliana Brizola, do PDT, que chegou em terceiro, com números expressivos de votos. Então, dá para se considerar que muitos votos da Juliana Brizola foram, inclusive, para o Mello. Não muito, porque o Mello fez quase 50 no primeiro turno. Quase 50. Então não está longe aqui. Mas a quantidade de votos muda também no primeiro e segundo turno. Não dá para fazer essa equivalência grosseira. Mas os votos da Juliana Brizola aparentemente não apareceram aqui ainda. Não apareceram. 15% tem intenção de anular. E há um contingente grande das pessoas que não é captado pela pesquisa que não vai votar. Não vai comparecer às urnas. Então, não é que adiantou muito. Na espontânea fica Mello 45, Maria do Rosário 25. Não fica muito melhor também não. Os dois caem, mas a diferença se mantém. Olha aqui, intenção de votos dos eleitores da Juliana Brizola. Para quem vai a pessoa que votou na Juliana Brizola? 38% para o Mello, 35% para a Maria do Rosário. É impressionante, né? Eu falei sobre isso aqui no primeiro turno. Essa lógica da... Os candidatos de esquerda transferem o voto para a esquerda, a direita transferem. Não é mais assim que a coisa funciona. O voto está muito fluido em relação a isso. Já há algumas eleições. Você tinha eleitores que eram mosca branca, né? Que é o cara que tinha votado no Lula. Depois ele votou na Dilma, depois ele votou no Bolsonaro, depois ele votou no Lula. Tinha matérias que apareciam assim. Ah, apareceu um eleitor assim. É um em um milhão. Não é mais assim. Não é mais assim. As pessoas tomam decisões hoje cada vez mais explicadas por N fatores. Sociais, políticos, econômicos, de relações. Você tem entrada brutal de rede social, de zap, de fake news. Estão fazendo uma série de coisas. Então não é mais essa lógica. As pessoas não enxergam mais. Eu falei sobre o Marçal e o Nunes no primeiro turno em São Paulo. Lembram? Quem acompanha o programa vai lembrar. Eu falei, ó, não é assim não. Terminou a eleição, todos os votos do Marçal vão para o Nunes. Não é assim que o eleitor enxerga. Na primeira pesquisa era 85% que ia para o Nunes. É bastante? É bastante. Mas veja, 15 já não vai. E agora está reduzindo isso. Muito possivelmente vai chegar no final. Não vai ser um número absurdo que vai para o Nunes. Não se enxerga mais assim. Olha Porto Alegre, pela lógica. PT e PDT, duas candidaturas de esquerda. Juliana Brizola chegou com uma boa votação. Poxa, vai dar um gás na Maria do Rosário. Veja, a maior parte dos votos da Juliana Brizola estão indo para o Sebastião Mello. mesmo tendo a Juliana Brizola declarado apoio à Maria do Rosário. Declarou publicamente apoio à Maria do Rosário. Falou para o eleitor dela, vote na Maria do Rosário. Veja, o eleitor dela, 38%, não deu a mínima porque ela falou e vai votar no Mello. 9% estão indecisos e 18% vai anular o voto. Ou seja, a maioria ou vai votar no Mello ou vai anular, por enquanto, pela pesquisa. Não é tão simples, está difícil fazer campanha também, tá gente? Não está fácil, muita gente fala lá dos marqueteiros, né? Está cheio de especialista em eleição, impressionante, né? A pessoa, semana passada, era técnico da seleção brasileira, depois especialista em rede social, depois vira marqueteiro político, né? Um monte de gente falando bobagem de eleição aí. A imensa maioria nunca fez eleição. Aparentemente não sabe do que está falando, né? Alguns fizeram eleição e até participaram de eleição e fizeram menos de 1% dos votos, inclusive. Já vi dois falando por aí. Ah, porque o marqueteiro do Boulos, porque o marqueteiro, não sei o que, aí, tá, filho, você participou de eleição? Já. Fez quanto? É, 0,9%. Ah, tá bom, então. Tá, vamos tomar a lição de vossa senhoria. Sabe tudo, sabe tudo. Na teoria sabe tudo. E vai pra eleição, aplica, opa, parece que o eleitor não comprou muito essa ideia, né? Vamos baixar a bola, ô galerinha. Baixa a bolinha. Tá difícil fazer campanha, não tá fácil. É cada vez mais multifatorial, é complexo. Entendeu? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que atacar, não tem que atacar. Tem que moderar, não tem que moderar. Tem que fazer aceno pro eleitor do Marçal, não tem que. Tem que radicalizar, tem que falar da revolução, não tem que falar da revolução. Vamos dar moral aqui? Vocês não sabem, porque vocês não fazem campanha. Nunca fizeram campanha, não sabem. E os que fizeram foram mal pra caramba também. Então, calma lá, baixa a bolinha. Não tá fácil fazer campanha. Pergunta pra todos os candidatos de esquerda, de direita e tal, não é mais tão óbvio. Hoje em dia a economia não conta mais tanto assim da maneira como a gente imaginava. Escândalos de corrupção que até 10 anos atrás destruiriam uma campanha, hoje já não tem mais tanto efeito assim. Não tem. O Melo tem um monte de escândalo de corrupção que foi denunciado pela imprensa nos últimos tempos aí. O Nunes tem um monte de escândalo de corrupção denunciado pela imprensa. Não faz tanto efeito mais assim. Apagão, 2 milhões de pessoas sem luz. Meu Deus, acabou o Nunes. Talvez se fosse uns anos atrás teria acabado mesmo. Hoje não faz mais tanto efeito assim. Não é mais tão óbvio. Os especialistas de internet às vezes tem que estar segurada na onda. Ou conversar com as campanhas, que é o que pouca gente faz também. Conversa com as campanhas. Fala com a pessoa. Como é que tá? Como vocês estão vendo? Pra que lado vai? Onde vai apostar. Tem mil lugares pra você puxar voto, né? A Maria do Rosário em Porto Alegre. Vai fazer o que pra puxar voto? Tem que tentar tirar voto do Melo. Tem que tentar solidificar os votos dela pra não perder voto também. Tem que tentar puxar voto da Maria do Rosário. Tem que convencer pessoas que... Tá? Juliana Brizola. Tem que convencer pessoas que não foram votar e votar. Dá pra fazer tudo? Não dá pra fazer tudo. A campanha de segundo turno é curta. Se você fizer tudo, você vai desagradar alguns. Então, ah, se puxou... O Boulos tá falando agora, falou na entrevista que me deu, inclusive, que concedeu pra mim, que quer tentar puxar votos do eleitor do Marçal, porque entende que ali tem o eleitor dele também, Boulos. Que é o cara que tá lá pedalando, dirigindo Uber, tentando, quer, tem o sonho de empreender, não sei o que, não sei o que. Quer. Aí faz esse discurso. Aí o pessoal quer dar a esquerda, não sei o que, e fala, ah, não, falou do empreendedorismo, então não, então eu vou anular. Então não é fácil fazer campanha. Até pra esquerda é mais difícil ainda, porque a direita, no geral, ela aceita tudo, gente. Aceita tudo, vem o que vem. A direita é super pragmática em relação a eleições. A esquerda, não. A esquerda, ah, isso aí falou, isso aqui já não gosto. Ah, se não é assim, não quero. Ah, deixa eu ver se tá no manual aqui. Não, não, isso aqui, isso aqui não aceito. Ah, e tem o cara ali que é aliado agora, mas ele defendeu o impeachment da Dilma, então não quero também, não tô, não vou sentar com ele. Assim, ah, a síndrome da pureza, né, todo mundo é moralmente superior, né, não acredito, eu tô exagerando aqui, mas vocês entendem o que eu tô falando. Na esquerda esses debates são mais presentes. E essas veleidades, até as vaidades, né, essas vaidades, eu sei mais de campanha, eu sei o caminho para o Brasil, eu vou dar os rumos da esquerda agora, assim, nós vamos superar, tá cheio. Na direita você não vê muito esse papo. O que é que tem que fazer aí para ganhar a eleição? Isso, tá tudo bem, né. Tirando as coisas ilegais, imorais, antiéticas, eu tô mesmo dentro da lei, dentro da lei, da política mesmo, a direita no Brasil hoje ela é muito mais pragmática. Tem que ganhar a eleição? Tem que ganhar a eleição. Ah, eu não gosto do cara que chegou em terceiro, mas tudo bem, mas tem que ganhar a eleição, cara. Vamos lá, bora, né. A tal da frente ampla, que ganhou a eleição do Lula, fez isso, fez isso. E aí é mega criticada por uma parte da esquerda também. Todo mundo parece que tem uma fórmula, né. Vai resolver, vai consertar. Todo mundo com chavinha de fenda na mão. Não, 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 peraí, tá quebrada a esquerda aí? Peraí, eu tenho aqui a chave de fenda mágica que vai consertar. A eleição não é bem assim que funciona, né. Olha, em Cuiabá, surpreendente, pesquisa Quest, aponta empate técnico entre Abílio e Lúdio. Lúdio, candidato do PT, chegou no segundo turno por um milímetro, um milímetro, foi pro segundo turno. O Abílio Brunini é o candidato do Bolsonaro, fundamentalmente. Esse sim, o bolsonarista. Vocês lembram aquele deputado meio, meio gordinho, carequinha? Eu chamo carinhosamente, viu, doutor Abílio, de o trombadinha da Câmara dos Deputados, né. Tá lá só pra fazer bagunça. Então, esse cara aí tem metade da população de Cuiabá que aparentemente acha que ele vai ser um bom prefeito, né. Olha, vocês estão malucos, tá, mas tudo bem. Tinha uma expectativa, o Bolsonaro costurou com o terceiro colocado na eleição, que é do PSD, uma aliança pra apoiar o Abílio. Mas o Lúdio tá fazendo uma campanha super interessante, já falei sobre isso na semana passada aqui. Uma campanha de rua, parece uma campanha meio estilo anos 90, assim. Uma campanha de rua, falando com as pessoas. Muito colado também a ideia do cristianismo. Cristãos apoiam Lúdio, trazendo a questão religiosa da igreja pra dentro da campanha, né. Não aquela igreja da sacanagem, do dinheiro, da grana, não. Trazendo uma ideia de cristianismo mesmo pra dentro. O que, aliás, é um dos elementos fundadores do próprio PT. O PT, um dos elementos fundadores do próprio PT, acontece dentro da igreja católica. Pra gente não esquecer disso, né. O PT tem uma fundação, uma parte muito religiosa na fundação. E o Lúdio vem fazendo essa campanha. Parece mesmo uma campanha das antigas. E aparentemente tá funcionando. Pode ter aí um modelo. Ah, mas eu não gosto de falar religião é uma campanha. Tudo bem, gente. Eu também não gosto. Eu sou ateu, aliás. Eu tô aqui trazendo o negócio que tá funcionando. Aparentemente, né. É surpreendente. Imaginava-se que o Lúdio chegando no segundo turno, mas logo o Abílio ia disparar na capital do Agro, Mato Grosso, Centro-Oeste. Primeiro lugar onde o Bolsonaro passou o Lula em intenções de voto em 2017. Lembro, aliás, como se fosse hoje. Quando o Lula ainda era virtual candidato, né. No Centro-Oeste, o Bolsonaro passou o Lula. Foi o lugar, né. O lugar. O Lula aí, olha, não sei se não vai surpreender, hein. Brunini 44, Lula e Cabral 41. A margem de erra é de 3 pontos, ou seja, estão empatados, né. Brancos e nulos 11%, indecisos 4. Então tem baixa, brancos e nulos, baixa, indecisos 4. Então, olha, tudo pode acontecer em Cuiabá. Tudo pode acontecer em Cuiabá. Inclusive o Lúdio ganhar. Pra terminar aqui, Curitiba. Eduardo Pimentel e Cristina Grêmio também tecnicamente empatados. Pesquisa da Atlas Intel. Eduardo Pimentel e Cristina Grêmio. O Pimentel 49% e a Grêmio 44%. O Pimentel é o candidato... Isso aqui é disputa de direita com direita, tá, gente. Gente, o Pimentel é o candidato do PSD, do Kassab. Mas o vice dele é do PL, partido do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro apoia a Cristina Grêmio, que é do Partido da Mulher Brasileira. Porque o Bolsonaro quer dar uma chulapada no Kassab lá em Curitiba. Tá usando Curitiba pra dar uma bofetada eleitoral no Kassab. Então a Cristina Grêmio é a candidatura bolsonarista. Pura. Se o Bolsonaro pular fora da campanha amanhã, ela vai fazer 10%. Ela depende do Bolsonaro. Ela é isso em Curitiba. Tecnicamente empatados. A ver o que acontece. Tem mais alguma capital aqui? Ah, Goiânia. Tem uma análise interessante lá no iclnoticias.com.br. Segundo turno em Goiânia. Teste paracaia do em duelo improvável com o Bolsonaro. Sandro Mabel, do União Brasil. E Fred Rodrigues, do PL, disputa a prefeitura. Carregando expectativas dos seus padrinhos políticos em Goiânia. Também o Bolsonaro entrou na campanha, quer tentar eleger o prefeito pra dar uma chulepada também no Caiado. Que também não andam muito bom ali os dois, né? Então o Bolsonaro quer pressionar o Kassab usando Curitiba e pressionar o Caiado usando Goiânia. Tá? E o Curitiba também pressionar também o Ratinho Júnior. Isso tudo é marcação de posição, né gente? É o War. Quem jogou o War sabe, né? Você marca a posição e fala, não, aqui eu sou mais forte que você. Aqui, não sei o que, tudo olhando pra frente. Tudo olhando pra 26. Tá? É isso, Dimeira. Vamos, ó, pra fechar o programa, dois recados importantes. Primeiro é meu último programa antes das férias. Sairei de férias. Né? Vocês, claro, vai ter o Desperta ICL todos os dias aqui. Não percam, né? Com os nossos colegas aqui, o Panuzio, o Calejom. A galera vai apresentar o programa. Então não... O hábito de vocês colocarem no ICL todos os dias, 7 horas da manhã, não se desfaz. Claro, a gente vai ter o Desperta pra vocês acordarem informados, informados. Aquela coisa toda. Mas eu vou tirar aí um tempo de férias, umas 3 semanas, mais ou menos. É o maior tempo que eu tiro de férias desde que eu nasci, eu acho. Eu não tô exagerando. Não lembro de ter tirado tanto tempo de férias assim. Uma parte desse recesso não é férias. Eu dou aula também numa universidade lá na Noruega, todos os anos, num programa de mestrado que a gente criou lá em 2019. Então todos os anos, nesse período, eu preciso viajar pra lá. E aí eu aproveitei o período anterior e o período posterior pra tirar um pouquinho de férias, antes e depois disso. Aliás, antes disso, eu vou assistir um show do Bob Dylan. Consegui comprar milagrosamente o ingresso. Então vou aproveitar pra assistir o show do Bob Dylan, que é um sonho que eu tenho e vou conseguir finalmente realizar. Então, volto depois desse período, mas fiquem com os nossos colegas aqui, né? Claro, prestigiem o trabalho. E não deixem de acompanhar o Desperta, esse é ele que começa todos os dias, 7 horas da manhã. Mas domingo a gente se encontra, tá? Nosso último encontro, mesmo antes das minhas férias, é domingo, 8 horas da noite. Vá para o site despertaicl.com.br. Faça isso agora pra não esquecer, já é sexta-feira. Despertaicl.com.br. Domingo a gente vai fazer um ICL Cinema Especial. A exibição do filme Mata, sobre as florestas fantasmas, os desertos verdes de eucalipto no Brasil. O filme é espetacular, eu não tô exagerando. É um dos melhores filmes sobre meio ambiente que eu já vi na vida. Um mega documentário. A gente vai exibir aqui online, gratuito, para o mundo todo, exclusivo. E depois tem uma entrevista com a Ingrid Fadnes, que é a diretora do filme. E aí também a gente vai bater um papo aqui. Eu vou ler umas perguntas, vamos bater um papo. Então domingo é o nosso último encontro, antes das férias. Pra vocês não ficaram com tanta saudade, eu de vocês, porque vou ficar também. Por favor, domingão, a gente tá junto aqui às 8 horas da noite. Vai lá pro despertaicl.com.br pra fazer a sua inscrição. Tá bom? Tá começando o ICL Notícias 1ª edição. Agora fica por aí, não fecha a aba, não desliga o aplicativo. A gente tem muito mais na manhã do ICL, até depois do meio-dia com o William Deluca lá no rolê ICL. Beleza? Beijos, tchau. O inimigo também pode ser verde. Parece um contrassenso nesse momento de queimadas e desmatamento, mas o avanço de algumas culturas de árvores, principalmente o eucalipto, pode ser fatal pro meio ambiente e pra humanidade. A gente vai exibir no domingo, dia 20 de outubro, um filmaço sobre isso, chamado Mata. Super premiado, super bem produzido. E aí, depois do filme, a gente vai ter um bate-papo com a diretora, a Ingrid Fadnes, diretora norueguesa que viveu no Brasil durante muitos anos, viveu em assentamentos, é muito próxima ao MST. Esse filme mostra a resistência de uma comunidade indígena e de um agricultor contra o assim chamado Deserto Verde. Não perca, gratuito, só no ICL. Obrigado. Obrigado.